Dados do Ministério da Saúde mostram que o Rio Grande do Sul é o segundo estado com maior número de mortes por gripe A este ano no país. E a preocupação com a doença fez com que 50% das doses remanescentes fossem aplicadas no primeiro dia de vacinação contra a gripe estendida para todos os porto-alegrenses. A imunização é por ordem de chegada. Com a alta procura, a previsão é de que as doses acabem já amanhã. Três horas. A previsão é de que o estoque de 1.800 doses termine até quarta-feira. Na verdade a população estava aguardando que a vacinação fosse liberada. Nós tínhamos continuamente o público perguntando e questionando para a equipe de saúde quando nós teríamos essa liberação. E o nosso perfil está acima dos 30 anos. A maioria das pessoas vacinadas hoje está dentro da faixa etária de 30 a 59 anos. Já neste outro posto foram apenas 40 doses. Andréia veio cedo com a filha e o marido. Acho importante todo mundo se prevenir, não. Tinha que ser uma coisa só restrita a idosos, grupos de risco. Tinha que ser para toda a população, né. Quem chegou um pouco mais tarde reclamou. A gente vem para cá, pega a ficha sem ter a certeza se tem a vacina, não. E no mínimo o funcionário público tem que saber a sua função e informar bem a comunidade. Porque ele recebe para isso. E a comunidade merece respeito e dignidade. Não é o que acontece aqui no posto por essa funcionária. Para saber onde é possível se vacinar, basta ligar para o telefone 156. Cerca de 20 mil doses da vacina estão disponíveis em 100 postos de saúde da capital. São as que sobraram depois do período da campanha, que atingiu 96% do grupo de risco. O sucesso na campanha fez reduzir o número de internações por gripe A em Porto Alegre. Até agora foram 179 casos. A Secretaria Municipal de Saúde esperava 500 internações. Mesmo assim, 19 pessoas já morreram por complicações com o vírus H1N1, o que reforça a importância da vacinação. Mas não é só isso. O secretário de Saúde de Porto Alegre destaca que outros cuidados também são importantes. Na hora de espirrar, evitar de espirrar ao grande público, lavagem de mãos, cuidado quando tocar em algumas coisas, sempre estar limpando a mão. Isso é fundamental. E outros cuidados com relação à alimentação, tomar bastante líquido, bastante frutas, verduras. Isso é fundamental, porque somente a vacina não vai resolver. A população precisa colaborar nesse processo do cuidado, estar agasalhado, cuidar muito das crianças, dos idosos. Qualquer sinal e sintoma aí, evitar de ficar circulando em grande número de pessoas. As doses não serão repostas quando acabarem, mas há estoque garantido para os bebês que precisam de duas aplicações da vacina. Já as gestantes podem procurar o Hospital Presidente Vargas em qualquer época do ano.